Fala galera, aqui é o Botucano About The Play e hoje é quinta-feira o dia que a KF mostra o que está em desenvolvimento no jogo. Se você está curioso, gosta de novidades, quer saber o que está por vir, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com esse amigo, ou seja, o que joga last day, mas não está ligado na novidade. Galera, na quinta-feira passada a KF tinha postado esta imagem aqui, que era uma imagem de conceito de uma oficina que vai chegar lá para o lado do Setor 7 na cratera, que é no modo multiplayer. Fiz vídeo aí falando sobre ela, criando teorias, porque eles não falaram muitas informações. Na verdade, eles nem tinham falado que era oficina, agora que falou, a gente conseguiu identificar aqui duas bancadas, que tem essa aqui que é a prensa, muito parecida com a prensa que a gente já tem na base normal. Deve ter a mesma função, talvez com alguns itens diferentes, e está com visual diferente. E temos aqui a bancada de madeira. Essa bancada de madeira é mais bonita que aquela nossa que a gente tem, mas deve ter basicamente a mesma função, talvez com madeira diferente ou itens que a madeira faça diferente. Temos aqui várias outras bancadas que a gente não conseguiu reconhecer totalmente nesta imagem. Mas é uma imagem de conceito que eles fazem ali e taca para os desenvolvedores ver se é boa, transformar em jogo ou não. E hoje eles postaram elas um pouco mais detalhadas. Não sei se detalhada é o modo, mas talvez, são três imagens, talvez na terceira seja mais detalhada. Aqui a gente pode ver um pouco melhor a bancada que mexe com madeira. Na nossa base ali tem a bancada de madeira que o nosso próprio personagem fica ali partindo a madeira, cortando para ela ficar naquele desenho. Lógico que não aparece ele ali mexendo, mas na teoria seria. Essa aqui já é uma outra bancada de outro tipo. Ela é mais bacana, ela é mais evoluída que aquela nossa. E aqui basicamente, neste modo, neste aqui ele está tornando as madeiras mais redondas, se eu não me engano. Tem ali, aqui embaixo, está ela meio desformada. E aqui está ela trabalhando. E aqui embaixo, já tem ela mais bonita, o resultado dela. Mas deve dar para fazer de várias formas. Vamos ver o que vai fazer, que tipo de madeira realmente essa bancada vai fazer, já que temos a bancada normal lá na cratera ali que a gente coloca para fazer a madeira. Então, se tem outra aqui, talvez ela faça outra coisa. Temos aqui a bancada química, também é muito parecida com a bancada química que a gente tem. Já tinha ela lá no setor 7, quando virou cratera, que eu acho que não colocaram ela naquelas bancadinhas que a gente pode mexer. Mas tem a bancada química aí, para a gente fazer itens químicos também ali no modo desenho, não no modo do jogo. E aqui, a gente já pode ver ela sendo estruturada para o jogo. Como elas realmente devem vir para o jogo. E está bem parecida ali com o desenho. A gente pode ver a bancada de madeira. Agora já não está na cor ainda. Eles estão modelando o visual. Não jogou a cor certa que vai vir. Já tem umas cores ali que estão jogando, mas não está certo. Mas a gente pode ver ela aí no modo do jogo. E realmente, no momento, ela está arredondando as madeiras. Está colocando as madeiras redondas. Como eu falei, não sabemos se vai ser só isso e para que vai ser essa madeira. Eu estou extremamente curioso para saber. Temos aqui a bancada química, muito parecida também com o desenho ali. Ela não está com cor nenhuma, mas está ali de boa. E temos essa outra bancada aqui, que eu não consegui reconhecer o que bancada que seria. Parece muito com a bancada de madeira, né? Mas não é. Não dá para saber, não tem cor. Parece que... Isso aqui parece uma madeira, velho. Está vendo? Madeira que eles estão encurvando ali. Parece pé de cadeira. Não sei exatamente o que essa bancada vai fazer. Mas teremos aí novas bancadas no setor 7, Cratera. E isso é muito bom. Como eu falo com vocês, a Cratera lá, ela teve a mudança. E já teve várias mudanças no modo multiplayer. E essa última foi a que mais me agradou. Que colocou ali no ponto certo. Só que está em um estágio muito inicial. Não tem muito o que fazer. Você joga um pouquinho. Não tem onde guardar os treinos. E essas bancadas aqui físicas. Lá tem as bancadas que não são exatamente físicas, né? Você chega ali no personagem e aparece só o desenho ali para você mexer nas bancadas, né? Agora, essas bancadas físicas no lugar quer dizer que vamos ter um local novo, né? No caso aí, uma oficina. Ali, não sei exatamente na onde. E eu espero que eles coloquem alguma coisa para a gente construir loot. Para a gente poder guardar as coisas, né? Vai ser da hora, principalmente se der para a gente construir a base. Então, estou extremamente curioso para saber como que vai ser a próxima atualização de lá. Galera, não tem data, tá? Mas como eles já estão divulgando. A gente divulgou quinta passada. Divulgou novidades hoje. Então, não deve estar longe, tá? Mas assim que sair qualquer outra novidade, eu vou trazer o mais rápido possível. Então, é muito importante que você esteja ligado no canal do Bolta. Também no primeiro link da descrição tem vídeo novo lá no meu segundo canal. Muito obrigado. Eu sou o Bolta. Te vejo no próximo. Eu sou o Bolta.